o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um videozinho aqui no gta modo história mano vixe tendo peguei uma missãozinho aqui vamos lá ver ai caraca não fechou mas também eu tô contra bom então ninguém me fechou tem que resolver um pepino ali rapaziada vamos lá resolver um pepino não sei o que que é só recebeu uma ligação e pediu para mim para essa localização que eu estou indo vamos lá opa quase errei o caminho mas tá suça opa ai sai da minha frente rapa o batom perto até ó na esquina vai chita dando ruim ali entro na viatura do policial caraca vou roubar a viatura do policial velho a lá caraca roubei a viatura do polícia cara vamos lá michael eu estou na topo dele que é isso cara roubei a viatura do policial velho que é isso cara roubei a viatura do policial relaxe eu tenho isso caraca tomando bala caraca tomando bala caraca tomando bala não se preocupe eu sei o que estou fazendo como está fazendo o que estou fazendo olá não tem bala de santa eu não quero ir para a prisão relaxe eu tenho isso caraca o fogo no gta rp você acha que não vou estar aqui você está tentando me matar aqui os cox estão ainda nos eu estou na topo dele Opa, será que vai ser fuga? Caraca, peguei o carro da Pupu Opa, tem fuga Boa Caraca, eu não lembrava dessa missão não, cara Oh, meus olhos são fechados Porque se você diz isso, eu vou dizer o mesmo para você Eu não estou dizendo nada Eu estou apenas fazendo o meu melhor para nos manter fora do juízo Estamos indo para casa? Eu quero dizer, quem é você para me julgar? Oh, eu não estou julgando? Não, não em todo Você está amando isso, não é? Não, não em todo Oh, sim Risquear prisão, derrubar Amo, 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 grande ame Então, isso é o que vai ser você Ah, não realmente, caramba Vê, eu sou um semi-successo Você é um pouco de uma falha, mas, hey Kudos por tentar Seleza do carro, Michael Ele não pode ficar na caminhada Oh, e... Sim, obrigado Obrigado Caraca, agora eu vou dar a fuga Não vou dar a roda para a polícia Quer dizer, eu vou te sair Calma aí, aproveitar que eu estou aqui Já vou botar uma roupa elegante Para ir lá no Lester Caraca, eu estou com uma pistola na mão, mano Caraca, eu estou com uma doze também, cara Da onde que eu tirei essa doze? É paz e quieto, muito para perguntar Caraca, eu estou com uma doze Hora de terno Hora de terno Agora vamos lá no Lester Calda, a polícia está aqui ainda Vou com ele, será que dá ruim? Colocar outro Caraca, eu estou com eles Caraca, eu estou com 2 deve opa um Caraca, só de boa, dando um rolêzinho no carro da Pupu Vamos chegando Opa Cheguei Agora valeu a pena Agora deu certo, vocês viram? Cheguei com o traje, porque eu tinha vindo antes, rapaziada, não deu certo Fábrica de roupas O que você tem? O Holy Grail, o Depositório União E eles dizem que não pode ser feita Não tem sido ainda Olha, eu só dei um pão mexicano de um pouquinho de milhão de dólares Para o reto do meu filho, não precisa ir louco aqui Qual é o mexicano? Martín Matratzo Ele não deveria ser muito bom Quando eu conheci ele, ele era maravilhoso Então, o que você acha? Um, vamos ver, ou seja, nós colocamos um banco e um pão Ou vamos fazer um prédio, o que você gosta? Bem, a prédio é geralmente mais fácil Mas eu tenho que fazer um grande take Bem, Gems, então, vamos lá para o Evangelico E acharmos um ringue de envolvimento Oh, nós vamos precisar de uma equipe Eu posso arrumar alguns dos velhos Não existem velhos Moses, ironically, ele encontrou Jesus Todos esses loucos de iris Eles simplesmente desapareceram A equipe do sul, eles todos foram desesperados Havia um cara de estrangeiro E europeu fazendo movimentos em Liberty City Mas ele foi quieto Eles vão começar a planejar um novo golpe Ok, bem, nós vamos precisar de uma equipe Você tem algum contato no L.S. ou não? Ah, eu estava trabalhando com alguém Mas eles são muito impreditações E eu vou ter que ligar com alguns outros carros A loja está em Little Portola Ok, entendeu? Os preparativos Os FIB buddies, eu sei que você está no negócio FIB buddies? O que você está falando? Eu cheguei a coisa do WPP Não parece que qualquer programa do WITSEC Que eu estou consciente Mas, para começar, eles não colocam VITSEC em mansões multimilionais Em mansões multimilionais Em Rockford Hills Talvez eles pensam que seria o melhor cobre E a maioria dos VITSEC não transferam 5-figure-sumas em um banco de FIB Acação do agente da bancada de cada mês É claro, o dinheiro está em casa O dinheiro se mudou em casa O dinheiro se mudou em casa E se pôde por um ato de fronte Mas o trânsito está lá O pós-figure-sumas E arremessam a mesma quantidade em cada mês A do agente Dave Norton Desculpe-sumas em quinto-sumas Em uma carreira do tempo da idade Inscreta por um incidente A presença de um homem do nosso O homem tão-pento Michael Townley É, sim, sim, sim Tudo bem Sim, sim, sim Bem, muito impredito Olha, nós podemos falar sobre isso Opa! Cheguemos! Nós não precisamos escopar a rua, vá dentro! Senhor, obrigado! O padrão do alarme está na esquerda quando você entra na porta, na porta da porta. Opa! Ok, eu tenho uma ideia do seu sistema de CCTV. Você pode filmar um vento no padrão do alarme? Eu não consigo ver nada de ajuda. Não há nada aqui. A câmera, cheque. Alarm, cheque. Vente, cheque. Bom trabalho. Agora fale com o atendente e veja se há algo que precisamos saber. Ei, lindo. Eu preciso pegar um pouco de coisa para a mulher na minha vida. Bem, uma de elas. Senhor, eu tenho certeza que nós podemos ajudá-lo. Diga-me sobre ela. Qual é o seu gosto? Rápido. Obrigado. Isso é o que a minha esposa está falando. Eu não sei. Eu não quero gastar muito. Eu acho que talvez... Rápido. 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 Vai até o telhado mais alto e tire uma das fotos. Onde será que é? Lá em cima. Ô louco. Ei, eu vejo os ventos. Sim, eu estou olhando para o relé. Você pode chegar mais alto? Eu peguei uma imagem de satélite. Parece que o ponto mais alto está no lado norte-oeste. Pegue uma foto de lá. Essa é a foto. Você está cobrado os ventos no rosto agora. Ok, isso vai acontecer. Aí, rapaz. Deu certo. Oh, mas é muro. Será que se eu pular aqui eu morro? Talvez, né? Bora, Michael, velho. Vamos acelerar isso. Você quer tirar a atenção? Vamos acelerar isso. Não queremos chamar a atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar à fábrica de garmentos. Eu pedi a foto e disse que eles começaram a montar a informação. É, tiramos umas potinhas, fizemos uns preparativos. Eu quero ver a hora do logo mesmo. Sim, parece que é um ajuste simples. As câmeras estão transmitindo para um servidor remoto. Nós poderíamos abrir o remoto. O guarda de segurança na porta. Ele não vai querer morrer com os ricos assolos ou pôr sua cabeça nela. Eu estou bem. O sistema de alarma está ligado com a porta. Eu vou pegar uma janela em uma frente. O cara não para para de passar, cara. Bem, os outros dois que fecham. Os outros dois que fecham. No registro. Então, eu vou começar lá. Caramba! O barbeiro em um gabinete não foi de raiva. Significa que você pode acelerá-los facilmente. Mas as pedras vão estar no seguro de noite. Então... Nós vamos entrar quando está aberto, então. Certo. Uma vez que nós derrubarmos o ouro, cortamos as rocas, isso é um resultado bom. É um resultado bom. É um desculpe que nós não podemos entrar depois de horas, cara. Esses ventos parecem maravilhoso. Talvez você possa poder avançar isso de outra maneira. Estou ouvindo. Espera até voltar. Sobre a equipe. Sim. Há esse garoto que está me ajudando. Talvez nós cortamos ele. O que é a foto? Os trabalhadores têm seus usos. Ok. Deixa eu arrumar isso. Tá bom. A gente vê que os métodos mudaram. Bem, temos que descobrir o que fazemos de alguma forma. Toda as carreiras, as rochas, a prepações, a preparação. Não deixa o evidência em uma fase de duro. Então, sim, os métodos não mudam. É. Não, não é para uma pessoa. Bem, avançando as opções, mostrando todos os ângulos, essa é a minha área de expertise profissional, fazendo decisões, que é o seu domínio, meu amigo. Aqui. Foto das joias. Há duas maneiras que eu vejo de fazer isso. Vamos entrar inteligentes, ou vamos entrar escuro e louco. Lembra os ventos? Se nós vamos ser inteligentes, nós puxamos um pouco de gás de gás no sistema de air, e ativar os cabos enquanto todo mundo está fora. Vocês vão jogar gás pelo tubo para deixar os funcionários muito doidos. Então ninguém vai olhar duas vezes quando você está usando gás de gás. Isso significa ter um van de gás de gás. Você vai ficar louco e você vai precisar da sua famosa maneira com as pessoas e quatro armas de carboidão. Nós não podemos comprar e riscamos de ser traçados. Não, 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 nós temos que encontrar alguns em circulação. É difícil, é realmente difícil, mas essa é a arma favorecida pelo time LSPD, então um dos seus vans é provavelmente um bom lugar para olhar. A hacker pode desistir a camisa, mas o tempo depende de sua habilidade. O alarme vai funcionar na mesma janela. A estratégia de exit é mais ou menos a mesma para ambos opções. O motor que você escolhe, claro, vai enviar algumas gás de gás. Você vai sair da gás de 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 gás. Você vai desistir a gás de gás de gás de gás de gás de gás de gás. Você vai encontrar um gás de gás de gás de gás. Ok, se você votar por ele, eu vou tomar o risco. Então como você quer fazer isso? Corre para a porta da frente ou tenta jogar bem inteligente? Ok, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer pela forma certa ou pela forma burra? Caraca, engraçado o que ele colocou lá. Burra lenta, esperta. Forma burra lenta e forma esperta. Bom, esperta né cara? Eu sou burra. Esperta né cara? Eu sou burra. Ok? Seleque o pessoal com isso em mente. Como sempre, o melhor eles são, o maior o corte. Agora o motor, eles vão enviar as gás de gás e levar você através dos túneis. Aqui ó. Agora que a gente vai escolher a equipe. Direção com... Compostura o veículo. Apatia. Não sei. melhor o peper. Faltado não é a clínica de ar. Bem, tu consegue Everywhere. Então, você pode ver em que ficarachapado por essa outra coisa. Espares, agora nós estamos esperando a quieta, então. Essa cara não deveria fazer muita diferença. Agora é o cara da arma. Saúde, precisão de esparos. Ah, aqui sei lá, ele é um pro, não tem mais nada a dizer. Hacker, volta do office, mas essa é a pessoa que vai determinar quanto tempo você entra dentro. Qual será? Eris, hum, hum, bem. Feminino. Ela vai poder encontrar qualquer porta de trás que eles têm. Se isso é como você quer fazer, eu vou continuar. Legal, eu vou fazer um pouco de pesquisa sobre o avião de peste e o gás de peste, e eu vou estar em touch. Ah, sim, bom, bom. Eu vou te chamar quando tudo está pronto. Você vai precisar enviar para os caras. Uou, o que? O meu rep não custa nada mais? Você é um homem morto, Michael. Eu vou te chamar. Ei, o que? Ei, cara, eu sou eu, Michael. O que está acontecendo? Escute, hum, eu tenho que pegar o dinheiro para aquela casa que nós tiramos. Então, eu estou recebendo uma equipe juntas para, ah, você pode acertar. O dinheiro será terrível e o risco será alto, mas você pode aprender algo, se você estiver interessado. Mano, isso não é exatamente uma ótima venda, peste, mas eu acho que eu tenho que começar em algum lugar. Obrigado. Talvez um dia você possa juntar seus próprios negócios, seus próprios... ... trabalhos. Então, ainda tem algumas preparações que eu tenho que fazer. Sente um pouco por um tempo. Meu parceiro Lestro vai estar em touch com os detalhes. É isso aí. Boa. Já até contatamos o Frank. É isso aí, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito grande. Começamos os preparativos para roubar a joalheria, hein? Fechou, rapaziada? É nóis. Tamo junto. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.